Beleza, Crovis, mas se você vai ficar na geladeira, eu vou ficar com o fogão. Se eu já que você vai ficar com o fogão, eu vou ficar com o celular, Catifunda. Beleza, mas esse peso eu vou levar porque você sabe que eu venho aí da minha mãe. Você sabe, né, Crovis? Tá bom, Catifunda, mas a minha filha, Maria Mijona, vai comigo. Você pode estar de brincadeira, né, Crovis? Naquela época que você me abandonou, freio... De Maria Mijona? Agora você quer dar um de paizão? Eu vou levar a Maria Mijona. Beleza, mas eu sei o Wi-Fi, eu levo. O quê? A senhora do Wi-Fi, tu não levo. Eu paguei um real pra instalar. E quem paga os pontos da internet? E quem paga os pontos da internet? Sou eu, Catifunda. E quem instalou? Foi eu que instalei e eu mesmo que vou me instalar. Senão, eu não me chamo Crovis. Crovis é o quer que é o fosso de pau no mijão. Tu não se atreva a subir em cima do telhado, senão eu te derrubaria a pauladas. Ou sim, você já tá levando uma Maria Mijona? Toma uma Maria Mijona pra você. Eu prefiro ir lá debaixo da ponte, mas com a antena do Wi-Fi. Se quiser mais conteúdo como esse, deixe aí nos comentários e se inscreva no canal.